Bom dia, gente! Tudo bem? Eu sou a Manu, representante da Climate lá em Uberlândia. Hoje eu tô aqui em Ribeirão, indo pra Bebedouro, encontrar com a Mari Linhares pra gente mostrar um pouquinho da FeaCop pra vocês. Mari, você já chegou aí? Fala, Manu! Tudo bem? Tô chegando aqui na FeaCop. Tô esperando você pra gente mostrar pro pessoal um pouquinho como é que tá a feira aqui em Bebedouro. Tô te esperando! Vem pra cá! Chegamos agora aqui no Stand da Valta. Eles estão com uma exposição muito legal e eles também estão falando do FeaCop com os cooperados. Olha ali, Manu! Tem uma ativação nossa lá atrás. Agora vamos lá na Precision conversar um pouquinho com eles. Vamos lá, Manu! Fala, pessoal! Tô aqui com o Kleber. Ele é coordenador regional da Precision. Eles estão com o Stand aqui na FeaCop também. Ele vai falar um pouquinho pra gente o quão importante tá sendo a nossa parceria com a CooperCitos, com o FeaCop com o FeaCop, pros produtores que já usam o Monitor 2020. Kleber, conta um pouquinho pra gente... como que tá... é... não, corta! Então, corta! Kleber, conta um pouquinho pra gente a parte técnica, o quanto o valor que o produtor vai ter hoje usando o Monitor 2020 e tendo o FieldView pra ter em tempo real as informações da lavoura dele. Bom dia! Se de CS2020 e FieldView tem interação total, informações de população, todas elas individualizadas, linha por linha. Singulação, todas elas digitalizadas também, linha por linha. Bom espaçamento, quantos por cento que eu tô acertando do meu espaçamento ideal, entre sementes. e todas essas informações de forma digitalizada no FieldView. Bem aqui, estou enxergando aqui informações de singulação, certo? Agora, de população, de bom espaçamento. A gente já deu uma rodada na feira, mostramos um pouquinho pra vocês. Agora a gente vai ali no estande de agricultura de precisão. Bora lá conversar com os meninos que fazem mapeamento de solo. e como que eles estão vendo o valor em ter o FieldView com os cooperados pra poder ter as informações em único lugar. Ó, já estou vendo o Alan dali, vamos bora conversar com ele. Oi pessoal, meu nome é Alan, eu sou especialista em agricultura de precisão da Pupersitas. Eu tô passando pro Júlio aqui o quanto que é importante essa parceria que a gente fechou com o FieldView, né? Porque com o FieldView, o produtor consegue ter muitas informações que ele não tinha antes. Tanto da plantio, colheita e recuperização, né? Eu, por ser aluno de agronomia lá da Unesp, eu acho legal porque hoje a universidade vem estudando agricultura de precisão, agricultura digital, e o FieldView é legal por estar juntando todas as informações numa plataforma só.